E o atual advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. A indicação foi publicada hoje no Diário Oficial. Ele é uma pessoa que, pela função que ocupou no passado, até antes de me conhecer, e depois na AGU e na Justiça, deu para ele uma possibilidade de transitar bastante aqui entre os três poderes em Brasília. Ele não é uma pessoa crua que está chegando aqui. Ele tem um passado invejável e é uma pessoa extremamente equilibrada. Esse é André Mendonça, um homem equilibrado, religioso, respeitador, que tem os seus princípios e é uma pessoa que vai contribuir muito para com o Supremo Tribunal Federal. Agora, o próximo passo para André Mendonça assumir uma das 11 cadeiras do STF é ser aprovado em sabatina no Senado Federal. A sabatina ainda não tem data marcada, mas será na Comissão de Constituição e Justiça.